O ministro da saúde, o paraibano Marcelo Queiroga, confirmou a ampliação da imunização, inclusive a ampliação da dose de reforço ou terceira dose. Vamos acompanhar agora no olho vivo. Nós estamos juntos num só objetivo, de tornar essas políticas públicas mais eficientes ainda. Nós já temos uma das campanhas de vacinação contra a Covid mais importante do mundo. Nós ultrapassamos os Estados Unidos em relação ao percentual da população completamente imunizada. Mas nós temos que avançar ainda mais para que não aconteça, por exemplo, o que está acontecendo em alguns países da Europa, onde observamos aumento de casos. Nós temos, enfim, temos que trabalhar fortemente, em primeiro lugar, para ampliar a cobertura da segunda dose. Muitos não procuraram as unidades de vacinação para tomar a segunda dose. E é fundamental essa segunda dose para que se complete o esquema vacinal. E o segundo objetivo é em relação à dose de reforço ou dose adicional. Então, tínhamos autorizado a aplicação dessa dose de reforço, dose adicional, em todos aqueles que tinham tomado a segunda dose há mais de seis meses e que tivessem 60 anos. E agora, graças às informações que temos advinda dos estudos científicos, principalmente estudos de efetividade realizados em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e de um estudo que encomendamos em parceria com a Universidade de Oxford para avaliar a aplicação da terceira dose, que já temos dados preliminares, nós decidimos ampliar essa dose adicional, doses de reforço, para todos aqueles acima de 18 anos que tenham tomado essa segunda dose há mais de cinco meses. Nós temos doses de vacina suficientes para garantir que essas vacinas, elas cheguem tempestivamente a todas as 38 mil unidades básicas de saúde do Brasil. E é nosso objetivo, através dessa campanha, que aqui chamamos de mega vacinação, mas mega vacinação é a campanha de vacina contra a Covid de uma maneira geral, uma vez que já distribuímos mais de 350 milhões de doses de vacina. Isso é algo impressionante, isso ocorre graças à força do Sistema Único de Saúde.